Quem está aí amarrando os cabelos é o João Vitor. Ele resolveu ficar cabeludo há dois anos, mas junto com os fios, os cuidados também aumentaram. Com certeza dá mais trabalho do que se tivesse cabelo curtinho, porque curtinho é só lavar, não se importa nem com qualquer shampoo usa, mas para mim não foi um trabalho imenso, ter o cabelo comprido, ter que usar algumas coisas. É só seguir um padrãozinho de linhas para caixa do tipo que é o seu cabelo e é isso. João percebe pelos comentários que as pessoas aprovam o estilo dele. Tem bastante gente que gosta. Tem bastante gente mais velha também que gosta, porque na época deles, rock, cabelo comprido, então tem bastante aprovação dessa parte. E o pessoal jovem agora também é como se fosse, parece que voltou, né, cabelo comprido. Eu fico bastante no caixa de onde eu trabalho e eu tenho bastante cliente perguntando o que eu passo no cabelo, o que eu faço, perguntando dica, perguntando o que eu uso para a filha delas, para ver o cabelo da filha delas não ficar certo. E aí eu vou passando, o que eu puder ajudar eu tenho. Por causa do comprimento do cabelo, João já passou por situações inusitadas. Tem as vezes que eu trabalho, aí eu estou lá, né, dobrando umas roupas, aí vem alguém e chama a moça, só por causa do cabelo. E eu olho e falo, oi, a pessoa fica toda desconcertada. Eu falo, relaxe, é tranquilo. E tem que quebrar também a coisa de que só a mulher pode ter cabelo comprido, quebrar essa coisa e tem que ser feliz, ter um cabelo comprido é legal. Eu gosto bastante de prender, ele fazer um coque aqui em cima, ou só prender aqui mesmo, dá para jogar para o lado, para o outro, dá para fazer, aí várias coisas, só ser criativo. Nós resolvemos trazer o João Vitor aqui no Calçadão para ver qual é a opinião das pessoas sobre homens de cabelo comprido. Você acha que as pessoas vão aprovar esse seu cabelo, João? Eu acho que sim. Hoje em dia é algo comum e também, se não tiver aprovação, quem for que é, a gente está feliz com o que a gente tem, né? Então, acho que é... Eu também acho que as pessoas vão aprovar. Vamos conferir isso. Leire, qual é a sua opinião de homens de cabelos compridos? Minha opinião? No caso dele, ele está bonito, porque ele é alto, magro, não independente de ser magro ou não, mas tem gente que não combina. Então, assim, dependendo da pessoa comum, tem gente que combina com cabelo curto ou não, então você vai de gosto mesmo. Sim. Bonito? Sim, bonito. Você aprova? Aprova. Ah, eu gosto, eu acho legal, eu acho bonito. Você acha bonito? Então, o João, por exemplo, está aprovado? Está aprovado. Tá, obrigado. Tem estilo, mostra o estilo. Ah, eu acho bonito. Você acha legal? Eu acho. Super bonito, estiloso. Mas, homens no geral, assim, você acha que fica legal? Você acha que é uma tendência que vai pegar? Acho. Sempre achei bonito. Olha, eu acho estiloso, eu prefiro, eu mesmo não gosto muito do meu cabelo, mas é tão curto. É, eu prefiro, às vezes eu tenho que cortar meu cabelo só para dar uma organizada nele, mas com o tempo eu prefiro que ele cresça, fica grande. Eu demoro, chega a demorar uns quatro, cinco meses para cortar o cabelo. É, o que você acha de preconceito? Quem tem preconceito, quem não gosta, quem acha que isso aí é coisa só para a mulher? Eu acho que isso é uma coisa que está mudando hoje em dia, porém, ainda existe. Eu sei porque o meu namorado tem cabelo comprido também. Não, isso não muda em nada, não interfere em nada, ser homem ou mulher, independente para mim. O importante é estar bonito. Sim, lógico. Ele está se sentindo bem, ele estando bem com o cabelo dele, isso que importa. Ah, preconceito é complicado, né? Porque, digamos assim, cada um resolve fazer, ter cabelo da maneira como interessa, né? Mas não é uma coisa só de mulher, né? Não, não é, de jeito maneiro, de jeito nenhum. Assim como tem mulher de cabelo curto também, eu acho que fica legal também, eu acho que aí vai dar opinião de cada um. Bom, o cabelo do João está mais do que aprovado, né? Todo mundo que a gente conversou, aprovou. O que você achou da opinião das pessoas, João? Eu achei legal, achei que foi importante também que o pessoal abordou a questão do preconceito, o pessoal tem sobre isso. E espalhar aí, é legal que homem pode ter cabelo comprido e não tem problema nenhum com isso. E é isso. Vou pensar em deixar o meu também crescer. Olha lá, que lindo, João! Show de bola! E vocês escutaram o nosso querido repórter Daniel Fileto dizendo que ia pensar em deixar o cabelo dele crescer. Eu ouvi muito bem, eu acho que você de casa também ouviu, não é verdade? Será mesmo? Será que ele se envolve tanto com as pautas, assim, que ele vai deixar o cabelo dele crescer? Daniel, por gentileza, vem aqui que eu quero tirar essa dúvida. Mas é claro que eu me envolvo, Mirela, só no meu cabelo. Num passe de mágica, cresceu, tá vendo? Meu Deus do céu! Você gostou, Mirela? Olha só como ficou. Não, eu não gostei. Não gostou por quê? Não, eu não gostei. O que aconteceu? Porque tá com muito frizz. Muito frizz. É, você não está cuidando do seu cabelo naturalmente. É, não, é só brincadeira assim. A gente pegou uma peruca sintética, né? Não é a mesma coisa do meu cabelo, que seria, né? Mas dá pra ter uma noção já. Eu achei que ficou bom até. É a nossa peruca que o Rodrigo, nosso produtor, nosso coordenador, faz show. Ele usa, mas ele não desembaraça depois, né? Ele usa essa peruca. Você pegou, ele usa pra fazer show. Peguei emprestado, então. Peguei emprestado. Só pra ver como ficaria. Você teria o cabelo assim mesmo, Dani? Eu deixaria comprido, mas não tanto assim quanto esse aqui. Mas eu deixaria com certeza. Um jogadinho, sim. É, eu acho que eu fico melhor de curto, então por enquanto eu vou... É, eu também acho. Não, se minha chefe acha, então eu vou deixar curto, com certeza. E o que você achou do Fala Povo? Você achou que o pessoal realmente curte ou você acha que ainda tem preconceito? Pô, na época de hoje, ainda preconceito com homem de cabelo longo? É demais, né? Teve uma coisa que me chamou bastante atenção na matéria, foi que a gente foi lá no calçadão, né? Conversar com várias pessoas e todo mundo, até quem não conversou comigo por questão de vergonha, ou então porque estava com pressa, gostou do cabelo do João, né? Falou assim que homem com cabelo comprido é legal. É legal. É uma coisa só pra mulher, isso me chamou bastante atenção e vale deixar aí a nota que todo mundo, 100%, unanimidade, 100% gostou. Olha aí, você sabia que eu só namorei na minha vida homem de cabelo comprido ou careca, né? Ah, é? 8,80. Extremos. Adorei, dane seu cabelo. Você gostou, Miriam? Curti isso, acho que você tem que usar realmente um reparador de pontas, eu vou conversar com o Alex Santana pra ver se a gente consegue dar um jeitinho aí na sua peruquita. Vou pegar umas dicas com o Alex depois. Tira a peruca, deixa eu ver. Olha só, um carry. Ah, bonitão. Não tava combinado isso, meu cabelo tá totalmente desarrumado agora. Não, mas só pra mostrar que ele tem o cabelo curtinho e eu gosto assim. Muito bem, muito bem. Mas eu também gosto de cabelo, tem muito cabeludo aqui na nossa TV também, né? Com certeza. Valeu, Dan, valeu pela matéria. Obrigado pela participação aqui. Show de bola. E eu fiquei sabendo também, Daniel, que o doutor aqui, ó, também já teve cabelo comprido, é verdade, doutor? Na minha época eles sentiam que eu tinha, eu já tive cabelo comprido. Grandão, grandão? Era um pouquinho abaixo do ombro. Poxa, tava bom, tá bom. É, um pouquinho menor que o seu. Ó, muito bem. Mas era comprido. Ó, um pouquinho menor que o meu, é grandão então, tá bom, muito bem. E ó, o João, que foi lá na rua junto com o Daniel, tá aqui junto com o Alex, junto com o Rafael. Tudo bom com vocês, meninos? É o dia dos cabeludos. É dos cabeludos ou dos carecas que elas gostam mais, hein, seu Alex? Olha, vai muito da simpatia. Eu já tive o cabelo comprido também, meu cabelo comprido. Teve também? Bati aqui, ó. Tá brincando? Não consigo imaginar você de cabelão. Era uma coisona assim, aí ele foi caindo com o tempo, eu tive que cortar. E aí, João, e você, o que você achou da matéria? O que você achou de ir pra rua junto com o Dani e saber como é que foi? As pessoas curtiram o teu cabelo? Ou você achou que teve alguém que olhou torto? Não, foi legal. O mais legal ainda foi porque diariamente a gente só vê o olhar das pessoas, não vê a opinião. Foi bem interessante ver a opinião delas realmente. Você não sabe o que a pessoa tá pensando, você sabe que ela tá te olhando, você não sabe se tá achando feio ou bonito, aquela coisa. Exatamente. Bom, mas também dá problema de quem não vê, né? Exato. É lindo. É muito engraçado, Miriam, quando a gente encontra, tipo, igual quando a gente tá fazendo um trabalho dentro de um cabelo igual esse. E hoje os homens se preocupam muito com essa questão das cores também. Homem também faz cor, faz textura, faz hidratação, faz tudo que a gente pode. Por exemplo, ali o exemplo desse daqui, ó, a gente fez a cor dele. Hoje parece que como eu trabalho muito com cabelos cacheados também, eu trouxe os modelos acabei pegando sempre. Porque eu acho que fica sempre muito bonito. E o homem, essa questão, tipo, isso é coisa pra homem, isso é coisa... Homem não faz, mulher que faz, isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Nós somos seres humanos, nascemos com cabelo e usa da forma na qual te faz bem. Te faz sentir bem. Isso que é importante. Você sempre teve cabelo comprido assim? Sempre teve cabelo... Cabelão? Não? Eu comecei a deixar crescer depois que eu entrei no Alex. Então você foi... Ele começou a trabalhar com a gente... Tava no contrato. Tava no contrato. Tinha que ter um cabelo... Ele era alisado ainda, o cabelo dele era liso. Era liso? Me conta, fala aí pra mim. Lisão, porque assim, caixinho e sobe, né? Não, era curto. Era curto. Ah, curto e liso. É, e liso. Aí um dia a pessoa falou, vamos fazer uma mudança. Eu falei, tá bom, vamos, aceito. E tô assim hoje. Comprido. E você pensa em cortar ou você pensa em deixar ele crescer cada vez mais? Quero deixar ele crescer mesmo. Você acha que o Daniel, nosso repórter, deveria deixar o cabelo crescer? Tensuramente, não. Não? Não. Essa questão do tamanho do cabelo... Como que o cara sabe se fica legal ou não o cabelo crescer? A gente mede... Muitas vezes as pessoas deixam crescer simplesmente pela rebeldia. Mas a gente tem que levar em consideração angulação de rosto, formatação. No caso do Rafa, ele tem uma testa maior, entendeu? Então, eu abusei um pouco pra diminuir essa questão da testa. A gente trouxe esse volume provocando na frente e dá uma diminuição na testa. Então, o cabelo, na verdade, é a nossa moldura pro rosto, né? O do João, por exemplo, a gente vai acompanhar nas fotos de evolução de que ele tinha, ele ficava com o rosto um pouco mais cheinho quando eu tinha o cabelo maior e menor. Menor. Agora, com esse cabelo maior, sempre que ele quer dar esse aspecto assim, ele tem que trabalhar. Ai, que graça. A gente trabalha... Tava até brincando hoje lá no salão. Ele trabalha com essa coisa mais não presa, essa coisa mais fofona, assim. Adoro. Fica lindo. E detalhe, não tem, assim. É engraçado que os homens vão olhar e vão falar assim, nossa, é corajoso, é legal, mas naquela coisa, talvez eu não faria. E as mulheres ficam completamente apaixonadas, porque vê essa sedosidade, acha que simplesmente nasceu assim. Não é, requer muita questão de produtos. Achar o produto ideal, né? Isso é importante. Tem um cabelo muito fininho, o cara tem um cabelo muito fino. Igual o meu cabelo, é fios contados, né? Tá, não parece. É, mas aqui tem a mousse, tem um monte de coisas que a gente dá aqueles truquinhos pra parecer mais. Eu vou te indicar um cabeleireiro. Então isso que é muito importante, achar o produto ideal também e cuidar, hidratar do fio em casa. O Rafa, que tem a tintura, né? Tem a coloração, ele tem que fazer alguma coisa de diferente a mais do que o João, no caso? Sim, sim. O Rafa... Como é que você cuida, Rafa? Rafa, seu emprego está em jogo. Dá um trabalhinho, assim, né? Vira e mexe, eu vou lá, você tá com ele preso também. Sim, é, mas por causa do calor mesmo. Tá. Porque eu uso bastante living, pomada, lava... Você lava e cuida. E cuida, sempre. Sempre. Hidratação uma vez por semana, é isso. Tem que cuidar. Daniel, vem aqui de novo. Entra aqui de novo, né? Vem aqui do meu ladinho, por favor. O rostinho do Daniel, Alex, me ajude. Você também cuida do cabelo dele. Aqui tá amassado, porque ele tava de peruca, a gente vai perdoar o menino. Nossa, se o Michel ver esse cabelo desse, gente vai dar na nossa cara. Mas como é que você analisa, por exemplo, você disse... Ele falou, ah, não, acho que o Daniel não devia ter o cabelo longo. A primeira é que a sobrancelha dele toma conta de muita parte do rosto, né? Então é muitos pelos. Se ele deixa mais cabelo aqui, ele vai ficar uma bolinha de pelo andando. Então quanto mais eu tenho essa área livre, né? Quanto mais área livre eu tenho mostrando pele, mostrando aspecto de pele, menos eu vou deixar essa sobrancelha dele pesada. Porque já é uma coisa que é muito pesada, Daniel. Tipo, a gente fosse olhar uma coisa da personalidade que marca ele, pra gente é a sobrancelha, entendeu? É a sobrancelha, então vai marcar muito. Aí ele já tá... Eu acho que, tipo assim, quando se deixa crescer por rebeldia somente, porque eu, tipo, sou roqueiro, pai, eu gosto... Como eu tava com a peruca. Isso. Aí beleza, mas quando você quer deixar crescer por um estilo, pra fazer um personagem, por exemplo, o João, é uma consultoria dele, é essa imagem que a gente consegue vender ele na agência. Ele, como um menininho de cabelo... Nem pode cortar o cabelo, né, João? Então, se ele cortar, ele perde todo o material dele, perde o trabalho, perde algumas coisas. O Dani que tá no vídeo, o Dani que é um repórter, o Dani que representa o programa... Ele precisa de mais de uma seriedade, cabelo curto. Tá perfeito o cabelo curto, assim. Tá perfeito, sabe? Agora nem que esse bonezinho cagou, né? Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Perfeito ainda falta muito, né? Mas se deixar crescer, acho que tá ficando pra cima, né? A gente vai marcar o horário dele. Muito bem. Quero agradecer vocês dois, daqui a pouco vai ter mais cabeludo aqui no programa, pro Alex analisar direitinho. Dani, obrigada, valeu pela matéria, valeu pela participação também, pela brincadeira, show de bola, viu? Agora eu vou conhecer mais um amigo ali, ó, mais um amigo cabeludo. É o Denis Martins, ele é confeccionista. Tudo bom, Denis? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Você é bem cabeludo, né? Deixa eu ver aqui, posso? Dá licença? Claro, vontade. Olha lá, quanto tempo você deixa o cabelo crescer? Na realidade, eu tô com ele longo desde 2006. Tá, 2006. Você faz tempo, então. Voltando, voltando, indo voltando, mas sempre. Tô vendo aí, motociclista. É, motociclista, roqueiro. Ah, então, não, difícil, difícil, né, de saber. Vem daí. É, rebelde, rebelde por natureza. E você sempre teve cabelo assim desde 2006, você já, o pessoal já te conhece assim, você pensa em cortar, ou isso faz parte da tua personalidade? Já teve preconceito? É, faz, faz parte da minha personalidade, né? Você não se vê de cabelo curto mais? É, é difícil. Porque, assim, quando eu era bem jovem, eu já tive esse, já optei por esse gosto por rock and roll, e aí eu deixei crescer a primeira vez, anos 80, inclusive o ano do rock and roll de cabelos longos, né? Sim. Aqueles anos 80, aquela. E depois eu tive que cortar, né? Você tocou no assunto preconceito. Cortou por quê? É. Trabalho? Por causa de trabalho. Olha lá. Mas aí, logo eu fundei minha própria empresa, e através disso eu pude amenizar. Aí quando eu falei, não, agora é hora de deixar novamente, passado uns 10 anos que eu já tinha na empresa, aí eu comecei a deixar ele crescer novamente e ficou até hoje. Eles viram que você não mudou nada, né? É. No seu trabalho, no seu jeito de ser, com o cabelo curto, com o cabelo comprido, né, gente? Praticamente você é a mesma pessoa, né? A diferença é o comprimento do cabelo. Só é mais feliz do jeito que a gente quer ser. Então isso você consegue passar para as pessoas com o tempo, né? Mas, falando no preconceito, lá atrás, tipo anos 80, 90, eu acho que ele batia mais a porta. Hoje é muito mais difícil você ser tatuado, roqueiro, motociclista, é uma coisa assim natural. Ainda bem que o respeito existe, né? Sim. Olhando o cabelo dele, Alex, parece que tem muita mulher que não consegue ter um cabelo assim. O cabelo do homem e da mulher, ele se diferencia muito? O cabelo do homem é mais forte, você acha? Não? Não, não. Mais fraco? Normalmente, ainda, tipo no caso dele, ele não faz aquela manutenção de cortar diariamente. O homem acaba sendo um pouco mais desleixado. O homem gosta de produtos, mas hoje tem produtos específicos para isso. Isso é muito legal. Porque o homem não tem aquela paciência que a mulher tem, tipo, ah, é um shampoo, até o meio, ah, é condicionador só de meia ponta. O homem gosta de pegar o negócio assim, ele faz assim, ó. O que tiver lá, o que tiver lá, você usa ou você é chato? Não dá, não dá. Você é chato pro cabelo também? O que você usa? Sou chato assim, no ponto, por exemplo. Você se cuida? É, vamos supor, tem que lavar dia sim, dia não, porque eu, todos os dias de manhã, eu lavo ele e passo o creme sem enxágue. Olha lá. Porque o meu cabelo é muito armado. Tá fazendo certo. Porque senão vai ativar, entendeu? Isso. Tá. E manter ele limpo, né? Então, por isso, dia sim, dia não. O creme sem enxágue é importante pro meu tipo de cabelo, senão ele resseca e embaraça muito. Isso é muito importante. Meninos, atenção. Façam como o deles. Deixa o cabelo crescer, mas deixa o cabelo limpinho. Cheirosinho, gostosinho. Não é? Isso. É o básico, né? Mas a questão ainda, o homem, ele acaba suando bem mais do que a mulher e o suor é mais ácido. Tá. Então, isso tende a, se a gente não tem essa manutenção de, é igual o homem de barba. A barba, ela dá uma manutenção, uma higienização. Barba também, tem que deixar cheirosinha. Higienizar uma barba é horrível, é muito trabalho. Eu acabo, quando eu acabo de comer, tipo que eu vou escovar os dentes, eu tenho que lavar o meu rosto. Não é? Eu tenho um shampoo pra lavar o rosto, assim, esfrego, coisa e tal, porque senão, às vezes cai, você vai escovar o dente se ele fica com a barba suja. E no colorante, você prende ele, Denis? Assim, normalmente eu prendo ele, sim. Tá, fica com ele mais preso. Claro que, assim, eu adoraria ficar com ele solto sempre, mas você tem que estar com ele preso diariamente, né? Tranquilo. Principalmente também quando vai andar de moto, você tem que... Muito bem. Parabéns pelo cabelão aí, pelos cuidados. Alex, obrigada por ter vindo mais uma vez, meu amigo. Logo, logo a gente tem novidade por aí, né? Muitas novidades. A gente não vai contar por enquanto. Tô ansiosa também. Tô ansioso. Obrigada, meninos.